Portugal, um monte de gente também chama Portugal, depois que eu apareci na Record em Portugal. Lá um monte de gente já veio à Fazenda e eu dei entrevista pra Record Portugal. Ganhei um monte de seguidor de Portugal, português e sotaque gostoso, né? E você vai pra lá? Eu vou arrumar um gringo bem bonito e falar, ô criuxa. Ô criuxa, tu é de nada, guria. Pelo menos vai entender, né? Ai, eu vou falar, mas eu falo alemão, meu amor. Então fala. Eu falo tudo, meu amor. Ela fez a vida em Alemanha, meu amor. Ex-Expresso Calais. Vixe, então para de ser Raquel. Ex-Expresso Calais. A senhora ganhava bem lá na Alemanha. Eu não fui pra trabalhar em Alemanha, eu me apaixonei. Olha pra cá, eu não falo a tudo. Eu fui puta no Brasil, amor, puta barata. Olha pra cá. Olha nesta câmera, cariocha. E fala tudo o que você precisa falar para a Simeone, mas em alemão. Ai. Nossa, boa. Filhos ver. Filhos ver, difícil. Muito difícil. Ai, schlampa. Huridzow. Achlo. Bludokut. Du bist eine große Katastrophe. Du bist eine große Teufle. Ui. Você é um grande diabo. Você é uma diaba. Gente. Continua. Que alguém vai traduzir. Deine schlampa. Fick dich. Achlo. Ai, gente, eu fiquei até com medo agora. Maravilhosa. Cariocha. Xingando. Só no alemão. Xingando. Só no alemão. Bora lá. A Inês Brasil também fala muito bem alemão, sabia? Posso contar uma história, Inês? Pode. A gente foi fazer uma parada gay lá no sul. Eu e Inês. A gente foi contratada. A gente se conheceu lá no hotel. Aí, na hora de voltar no aeroporto, a gente voltou juntas na volta. Aí, a Inês conheceu um alemão. Tinha um gringo vindo. E a Inês começou a conversar com o alemão. E alemão, alemão. E falando um monte de coisa. E eu só ouvindo. Ai, o alemão. É só tua amiga. Mas ela não fala nada, não. Aí, quando eles acabaram de falar, eu... Ai, Zergut. Ai, ai. Comecei a falar em alemão, Inês. Sua pilanha. Tu fala alemão também? Eu falei... E a Naturi já porque... Eu falei, claro. Eu já morei na Alemanha. Ela sua safada. E você ouvindo tudo. Eu falei, claro. Deixei você falar bastante. Foi muito legal, cara. Ela fala bem também alemão. A Inês Brasil. Ela morou muitos anos lá. Morou ainda lá na Alemanha. A Inês Brasil nunca vai vir aqui? É, a gente precisa trazer a Inês. Sim, sim. Traz ela, minha Amanda. Beijo, Inês. A Inês, eu adoro a Inês Brasil. Esnipo disto, filho. Eu te amo muito, minha querida. Grande chamo pra dia. Gente, vai ser um programa em alemão. Vai, traz ela. Traz a Inês Brasil, filho. A gente vai acabar com tudo. Puxa, bolo e glota. Inês, eu quero você aqui. Traz. Acabou que você entendesse esse enredo em alemão. Vai ter que trazer um tradutor. As duas estão conversando em alemão aqui. A gente vai ficar todo mundo boiando aqui. Bom, vamos lá. Inscreva-se no canal. Dê o like. Acione o sino. E você sabe também. Acione o sino e dê o like. Porque o like é importante pra você ficar sabendo tudo que rola nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos. E além disso, também, pessoal, sabe o que você faz? Pega agora. Pega agora e você vai concorrer ao quê? Você pode ganhar, inclusive, o roupão que foi da própria Raquel Scherazade, que já está assinado, inclusive, pela própria Raquel. Então, de que forma você tem que fazer isso? Você tem que pegar e ser o território nacional, colocar teu nome, cidade ou estado de onde você é. E também deixar o seu e-mail público. Mandar superchat pra concorrer. E, claro, responder a pergunta. Quem Cariúcha deveria levar para Carolina do Norte? Vamos lá. Um macho bem gostoso. Não, gente, peraí. Até há pouco tempo ela falou que não estava ligando pra macho. Agora quer um macho? Mas aí que tá. Eu não gosto de ficar saindo um com o outro. Mas quem falou que eu gosto de sair com um com o outro? Eu gosto de transar com a pessoa. Como eu já transei só sexo por sexo, hoje em dia eu gosto primeiro de conhecer a pessoa, de ter um envolvimento afetivo. Eu sou daquela pessoa que agora só gosto de transar com quem eu me apaixono. Porque se for sexo por sexo, já finge muito nessa vida. Mas eu sou assim, mulher. Você me entende. Agora eu preciso entender uma coisa. Você não quer nem ver a Simeone, né? Não, não quero. E na festa? Como que vai ser isso, Cariúcha? Porque vocês vão ter que voltar pro final da festa. Ela vai vir rasgando pra te abraçar. O que você vai falar? Sai daqui, cadela sardela. Apataivo de mim, maldito. Não pode falar isso. Jesus não pode falar que você é bíblico. Ai, Jesus, me perdoa. Eu vou falar, sai de perto de mim. Senão eu acabo com tudo. Você vai falar? Vou, vou. Eu vou pra cima. Só que não pode... Porque o Brasil vai estar esperando isso. Pode bater, não pode. Já acabou mesmo, né? Não, não vai bater, né? Você não precisa. Não. Vai perder. Você vai perder seu réu primário à toa. Não, vou não. Mas eu quero te falar uma coisa. O Brasil tá esperando isso. Brasil, Cariúcha está dizendo que quando ela encontrar Simeone na final da... Na festa final, como vai ser? Vou acabar com tudo. Como que você vai falar? Sai de perto de mim, hein? Tu me deixa em paz, hein? Ou eu vou dar um desprezo pra ela. Não sei qual vai ser minha reação. Não sei. Só não. Será que ela não vai querer conversar com você? Ai, mas eu não quero, não. Já vi tudo que tinha que ver. E aí que você vai falar desculpa. Não tenho nada pra falar. Não, querida. Muito obrigada, tá? Segue a tua vida que eu sigo a minha. Muito obrigada. Nossa, Cariúcha. Cobra. Cobra mandada. Safada. Ou eu vou ficar louca. Vou xingar tudo quanto é nome. Não, você não vai fazer isso, porque agora você é uma mulher fina. É verdade. Né? É verdade. Você tá aqui. Agora, você viu que eu tô chique no UTI agora? Exempotiva. Exempotiva. Mas o Brasil tá esperando isso de você. Tá. O Brasil tá esperando isso. Vai desse Bangu, Nova Iguaçu. Não sei, acho que eu vou ficar meia triste. Eu falo que vou acabar com tudo, vou acabar com ela. Não vou nada. Acho que eu vou ficar meia... Fiquei triste. Não, mas o Brasil quer que você fale mais verdade pra ela. É. Ah, você tem que falar. Não, verdade eu vou falar. Não, você vai jogar tudo por água abaixo mesmo. Não, não, verdade eu vou falar, mas não vou brigar. Isso aí, não. Porque agora eu tô... Agora eu sou uma nova mulher. Mas eu vou... Vou falar umas poucas boas, eu vou. Eu vou. Porque foi safadeza. Eu tenho uma ideia. A gente tinha que fazer uma luta. Pegar um ringue e fazer a luta. Não, amor, muito obrigada. Vou nada. Essas baixarias, assim, já fui muito da baixaria, assim, de cair no pau. Essa cariúcha que a gente ama com essa gargalhada contagiante. Errou, mas reconheceu. E espero que tenha aprendido a confiar no próprio instinto dela. É. E não atacar mais ninguém de graça. Arrasa aqui fora, minha linda. Obrigada, amor. Não pode bater, gata. Mas cospe naquela diabo. É verdade. Olha, quem mandou esse foi a Sany Soares, que mandou esse primeiro, falando que te adoro. Enfim, agora vamos lá. A Bruna Bedeiros. Olha, não pode bater, gata. Mas cospe naquela diabo. É verdade, Bruna. É verdade. Cuspir pode, gata. Cuspir pode. O mundo tá odiando ela, né? Claro, ela tá fazendo o maior caos, inventando mentira pela casa toda. Não é nem a questão da mentira, é da manipulação. Da manipulação. Como tem pessoas assim, oente. Cara, e você viu que até o Lucas, o Lucas caiu, o Jaqueline caiu. Até o André tava elogiando o Simeone lá na Dinâmica, pra você ver como ela é tão ardilosa. Que até o André, que é um cara equilibrado e inteligentíssimo, tá acreditando nela, que fala, ah, eu fui burra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.